Entre os edifícios, mostram todos os seus orifícios É letiva da sarjeta, seu corpo é uma ocupação É favela, garagem, esgoto E pro teu desgosto, tá sempre em desconstrução Nas ruas pela surgina é onde faz o seu salário Aluga o corpo a pobre, rico e endividado milionário Não tem Deus, nem pátria amada, nem marido, nem patrão O menor que não faz parte do seu vio vocabulário Ela é tão singular, só se contenta com plurais Ela não quer pau Ela quer pai Seu segredo ignorado por todos até pelo espelho Seu segredo ignorado por todos até pelo espelho Música O que é isso? O que é isso? Eita, pra sangrar, pra entrar É só cuspir e se pagar Ela dá para qualquer um Mas só cuspir e se pagar, hein, que ela dá, viu? Para qualquer um, então eu Um batom bom para atravessir que lutam Pra existir e a cada dia conquistar O seu direito de viver criando calma Para atravessir que lutam pra existir E a cada dia batalhando Conquistar o seu direito de viver Quero arrasar, viver criando calma 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 Paraná, 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 Paraná. Minha detena espalhinha me idem, na minha creia. Meu chão, meu chão, meu chão. Lá mais o sol tá noção. Deixem-me a pílula. A CIDADE NO BRASIL